Olá, meus amigos, chegamos aqui agora em Belém e vou convidar vocês para fazer um grande passeio em comemoração ao Natal aqui em Belém. Estamos aqui na loja, onde sempre viemos aqui, nossos amigos, vou mostrar para a gente tudo e eu convido vocês a vir com a gente. Obrigado. Aqui na Igreja da Natividade vamos acender uma vela em homenagem a todos vocês, pedindo muita saúde e pedindo também para que a gente possa voltar para cá. A todos os nossos companheiros, amigos, parceiros, muita saúde e muita fé. Aqui, gente, estamos, vou falar baixinho que está tendo reza, aqui é a entrada do lugar onde Jesus nasceu. É onde todos vocês gostariam de estar aqui agora. A gente está mostrando aqui um pouco para vocês para se sentir um pouco mais perto da gente.